Dentro do espírito da Rio Mais 20, em crescer, incluir, conservar e proteger, que para nós do Brasil as políticas de inclusão social são fundamentais e essas políticas contribuíram para que nós tirássemos mais de 36 milhões de pessoas da pobreza extrema e também tirássemos e elevássemos à classe média uma parte expressiva da nossa população, em torno de 40 milhões de pessoas. Sabemos que esse processo de inclusão é um processo contínuo, um processo que exige a nossa sistemática atenção do governo, da sociedade, dos empresários, dos trabalhadores, dos micro e pequenos empreendedores, enfim, de toda a sociedade brasileira.